Música Você já ouviu falar em bruxismo? E você tem ideia do quanto isso está relacionado com o seu estado emocional? Veja agora as informações no programa Simplesmente e cuide mais da sua saúde e do seu bem-estar. Música O bruxismo é um malfuncionamento muscular que pode ter causas, ele é multifatorial, né? E ele tem um fundo emocional, um fundo neurológico e pode ter um fundo clínico também. Música E por que acontece o bruxismo ou o apertamento? É um momento emocional, uma fase de estresse? Eu acredito que seja uma fase de estresse. Hoje em dia a população é toda estressada. A nossa correria é grande, né? Todo mundo correndo para trabalho, correndo para estudo, menino e tudo. Então, assim, os pacientes não sabem lidar com essa característica, com o estresse. O que ele faz com o estresse? Então, ele tem que extravasar essa energia em algum lugar. Então, está sendo extravasado nessa região do sistema de mastigatório, a musculatura, que causa o bruxismo e o apertamento. Tem outras causas, né? E o que acontece com essas pessoas? Elas, quando estão estressadas, muitas das vezes elas chegam aqui, o primeiro ponto que eu toco é aqui. Toquei, o paciente reclama que tem dor. Ele está estressado, ele está tenso. Então, ele gera uma tensão nessa região aqui, né? Total. Do pescoço ao maxilar. Nos casos das disfunções, das desordens, como no bruxismo, onde há o apertamento dentário, nós vamos ter uma sobrecarga sobre os dentes, levando a toda uma alteração do sistema músculo esquelético. A fisioterapia, portanto, vai fazer o restabelecimento dessas funções músculo esqueléticas, tratar o realinhamento postural, aliviar dor, aliviar a inflamação, melhorar a tensão, de acordo com os procedimentos de fisioterapia que podemos utilizar, como aparelhos, exercícios, como reeducação postural global e até mesmo pilates. Mas como que a pessoa pode perceber que ela está desenvolvendo o bruxismo, o apertamento? Através de uma dor de cabeça, um sinal do corpo, essa tensão, um incômodo? É. Uma musculatura facial mais cansada. Você pode ter também a presença ou não de dor de cabeça nessa região de têmpora, mais pra frente aqui um pouquinho. Eu tinha fortes dores de cabeça durante o dia inteiro e à noite também. Então assim, eu comecei a procurar tratamentos para saber de onde vinha essa dor de cabeça. Procurei um neurologista e o neurologista tinha me feito vários exames e descobrimos que o meu problema estava na ortodontia. Aí eu fui e procurei um ortodontista. Ela fez o estudo, viu que a minha mandíbula tinha afastado para trás com decorrente do tempo que eu tinha já o bruxismo e esse desgaste que eu tenho aqui fez com que eu tenha essa dor de cabeça contínua porque a pressão que eu faço na mandíbula com o maxilar, travando a boca, me dá essa dor de cabeça contínua que eu tenho. E quais são as consequências? As consequências do bruxismo são os desgastes acentuados dos dentes, abifrações, que são aquelas retrações maiores de gengiva, onde a gente pode até observar algum degrau do próprio dente. Pode levar a fratura de dente, fratura de restauração, a gente pode ter a hipertrofia muscular, crescimento da musculatura facial. Em questão interna, a gente pode ter a hipertrofia óssea, que são as exostoses, tuberosidades no tórus palatino, alguns crescimentos ósseos além do normal. E a gente tem também uma característica muito marcante, que a gente associa com o rangir dos dentes e com o desgaste, a presença da língua é dentada, a língua começa a ficar com o desenho, o formato dos dentes na lateral, e na mucosa da bochecha, a gente começa a observar uma linha branca, que a gente chama linha alba. Então isso mexe na estrutura da boca? Toda. Como é o tratamento? O tratamento, na verdade, a gente, eu particularmente, eu gosto de estar um pouquinho associado até com o psicólogo, para a pessoa saber lidar com o estresse, né? Porque não vai ter como a gente terminar. É emocional, né? Isso, não tem como você terminar com isso, mas você tem que aprender a lidar com o seu problema. E sempre que você puder, no seu tempo livre, procurar algum meio de relaxar. Vai fazer uma ioga, vai fazer uma corrida, porque a gente precisa estar exercitando, a gente está vendo que o sedentarismo está presente, então isso também influencia na nossa saúde bucal. O bruxismo aparece mesmo ali, todos os sintomas, na hora do sono. Exato, porque é um subconsciente que está funcionando. Mas o subconsciente só funciona se o subconsciente funcionou. Agora, não tem cura ou tem cura? Olha, a gente não vê, a gente não fala que tem cura, tá? Existem períodos em que ele está mais exacerbado, existem períodos de remissão que você não tem nada. Tem gente que teve uma crise, passou por um problema financeiro ou emocional em casa maior, a que ele se desenvolveu, conseguiu debelar o problema, passa um bom tempo. Pode ser que volte, pode ser que não. E o paciente pode controlar isso no seu dia a dia? Por exemplo, ter consciência do apertamento e tem algum exercício que o ajude a combater isso? O que a gente faz, que não é o tratamento, mas é um paliativo que a gente utiliza, que são as placas meio relaxantes. Faz a placa, estabelecendo os padrões que a placa tem que ter. E aí, na hora que a gente coloca no paciente, a gente pede para ele usar durante a noite, durante duas semanas. Na terceira semana, ele passa a usá-la de dia também, porque ele já teve um pouquinho do subconsciente dele sendo trabalhado, mas agora a gente precisa que ele seja um paciente vigilante. Mas ela atrapalha a conversar? Atrapalha um pouco, sim. Na discrição, interfere, mas é questão de adaptação. Até ela brincou, no dia que eu coloquei o aparelho, ela falou comigo, fala a palavra Mississippi. Não saía a palavra Mississippi. E aí, ela falou que todas as palavras com S, a discrição ficaria um pouco complicada no começo. Mas é uma questão de adaptação. Hoje em dia é como se eu estivesse sem ele. Eu consigo falar bem, não me incomoda no decorrer do tempo. Ao acordar, eu percebo uma certa dor levemente nos dentes, justamente por causa da tração que eu estou fazendo para trazer a parte do maxilar de volta para o lugar dela. Então, através desse tratamento, eu descobri o tanto que tem sido o melhor e já tem 15 dias que eu não tenho mais dor de cabeça. E era uma questão contínua dessa dor por causa do bruxismo. Mas eu posso deixar alguns exercícios. Entre eles, o colocar a língua no céu da boca e empurrar por 10 segundos. Assim. Mantém 10 segundos, porque isso vai relaxar toda essa região aqui da mandíbula. Outro exercício é o alongamento do pescoço, da musculatura da coluna cervical. Nós vamos puxar de um lado o pescoço. Segura 10 segundos. Puxar para o outro lado. Segurar também 10 segundos. Puxar para baixo, também segurando 10 segundos. Dessa forma, nós podemos aliviar um pouco as tensões existentes, decorrentes da alteração na ATM. É importante que você procure o dentista. O dentista vai fazer o diagnóstico e encaminhar para a fisioterapia. Então, você que tem essa desordem temporomandibular, você que tem um bruxismo, não deixe de perguntar ao seu dentista sobre a recuperação, sobre a fisioterapia. Ou seja, não vale a pena estressar. Não, de jeito nenhum. As consequências são muito sérias, são ruins. Com certeza. Não vale a pena realmente estressar. Muito obrigada pelas informações. Obrigado a você. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti